Qual é o seu nome, vida? Chayene? Chayene, parece o nome de... né? Vem dar um uê na Chayene, mozão. Vem dar uma atenção na Chayene. Chayene, o que você faz da vida, meu anjo? Pelo jeito nada, né, Chayene? Não tá preocupada com acordar amanhã? O que tu faz, vida? Desempregada. Palma pra Chayene, que tá procurando emprego. Ô, minha filha, www.catonline. O que você faz, Chayene? O que tu tá procurando? Eu quero ser milionária. Você quer ser milionária? Então nós queremos. Tá? Tá jogando no tigrinho? Você estuda, estudou, formou... Não, faz curso. Faz curso do quê? Aprenda inglês e tailandês. Inglês e tailandês. Claro, né, porque aqui em Sorocaba a gente tem uma comunidade tailandesa. Todo mundo sabe que aqui em Sorocaba a Tailândia é fortíssima. Quem é que não vem pra Sorocaba pra aprender tailandês? Isso aí, Chay. Isso que é foco.